Foi a maior temperatura registrada no ano, isso em Franca. Já coloca as imagens enquanto a gente passa pra você as informações. Dados do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, mostram que hoje, quinta-feira, foi registrado o dia mais quente do ano em Franca. O recorde de calor de 2023 e pode acreditar ou não, viu, Vitor Hugo? Estamos em pleno inverno, 32,9 graus. A máxima segue acima de 30, pelo menos até sábado. Então, vem bastante calor ainda pelo final de semana. O calorão é resultado de uma massa de ar quente que transita na região norte até o sudeste do país. A maior temperatura do ano, até o meio-dia de hoje, era 32,6. Mas, nesta quinta-feira, chegamos a 32,9. As temperaturas fizeram com que o IMET, inclusive, emitisse alertas climáticos para a cidade. O primeiro deles é aquele que a gente já havia falado também aqui no JE23. A cor amarela para a onda de calor, que leva a risco à saúde da população com 5 graus acima da média do período de dois até três dias. Então, nós vamos ter esse calorão ainda pelos próximos dias. Os outros dois alertas são para a baixa umidade do ar, amarelo e laranja. É quando a umidade, ela fica abaixo dos 20%. O clima é parecido com o do deserto, né? Quando a gente está no deserto, então, você fica aí com ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e também no nariz. E quem trabalha com a voz, como eu, sofre ainda mais nessa época do ano. Mas esse calorão não está sendo registrado só em Franca, não. São em várias cidades e tem gente que gosta, hein? Veja só. Os dias quentes que São Paulo tem registrado não são nada típicos para o inverno. A onda de calor que a cidade vem enfrentando faz com que recordes históricos estejam prestes a serem quebrados. Os 11 milhões e meio de habitantes foram surpreendidos por temperaturas quase 10 graus acima da média para agosto, estabelecida pelo Instituto Nacional de Meteorologia em 24 graus e meio Celsius. Nas ruas, as pessoas estavam vestidas como se estivessem em um dia de verão. Eu gosto muito de calor. Eu amo sol. Então, assim, não é típico, mas eu não acho ruim fazer sol no inverno. Só que eu acho que por uma questão ambiental isso é bem ruim. Hoje não está muito difícil não, né? Está calor, mas está ventando. Os termômetros oficiais atingiram a marca de 32,3 graus Celsius nesta quarta-feira, beirando os 32,5 graus Celsius registrados em 16 de janeiro, durante o verão, e até agora o dia mais quente do ano na metrópole. O impacto de São Paulo é que as doenças vão ficar cardiovasculares, ficam mais sensíveis, a população é mais sensível, a população vai ficar mais idosa, a população não vai enriquecer, no Brasil vai ter uma população pobre ainda, muito susceptível à influência das mudanças do tempo. Então, onda de calor mata e onda de frio mata. E essas pessoas vão ficar mais susceptíveis, porque a onda de calor vai se suceder. E as ondas de calor, o calor mata mais que qualquer outra variável meteorológica, no planeta inteiro. Segundo especialistas, o clima atípico deste mês se deve a uma grande massa de ar quente e seco que se encontra sob o Brasil. Essa massa, que eleva a temperatura, é formada por uma combinação do fenômeno meteorológico ao ninho e do aquecimento global resultante das atividades humanas.